No último domingo, quase 100 alunos do CNA Rio Preto prestaram a prova para o certificado de Cambridge. Sensacional! Acordamos cedo e acompanhamos. Bom, e o CNA Rio Preto é um centro examinador de Cambridge. Isso é sensacional, né Helena? É uma coisa que Rio Preto tem, está aqui disponível para quem quer estudar, quem quer aprender. E a gente, às vezes, nem sabe que isso existe. Isso é fantástico, né? Isso, é importante dizer que hoje, num domingo, está toda aqui boa parte da equipe CNA trabalhando, mas eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando hoje com muito orgulho. Porque hoje, 91 alunos CNA Rio Preto estão prestando a prova do FCI de Cambridge, que é uma prova a nível internacional, uma prova de proficiência. O que vem a ser proficiência? É uma prova, então, que diz que o aluno tem proficiência no idioma inglês. Então, é um orgulho o dia de hoje, né? Vamos trabalhar o dia todo, porque a prova tem duração de um dia inteiro, né? Manhã e tarde. Escrita e falada, né? Escrita hoje e na semana que vem, no final de semana que vem, a prova oral, que aí vem os... Dois finais de semana de prova. Dois finais de semana, que aí vem os examinadores de Cambridge fazer, então, o exame oral. São de dois em dois alunos, com dois examinadores, né? Para cada dois alunos, então, é um orgulho. E essa meninada, claro, que está muito preparada, né? Todos terão excelente êxito nessa prova. A gente costuma ter provas com dificilmente um aluno reprova, né? Tem um índice muito pequeno e, normalmente, é uma meninada que, às vezes, não se comprometeu muito. E aí, vão ter todos aí com excelentes resultados e tem até notas muito altas e a gente fica muito feliz com esse resultado. Bom, vamos falar um pouquinho da importância desse certificado, né? Ele é importante na hora que você vai fazer um currículo para trabalhar numa multinacional. Ele é importante na hora que você vai fazer uma pós-graduação em qualquer país da Europa. Quer dizer, ele já te dá um diferencial para começar a vida. Essa meninada tem 12, 13, 14 anos. É uma loucura, né? Cada vez mais cedo eles estão se formando, né? Então, hoje, nós temos aqui de 13, de 12, né? Então, é muito 13, 14. É muito novo, né? Porque eles estão entrando mais cedo, né? E, lógico, naturalmente, que tem um resultado muito melhor. Porque eles têm um nível de dificuldade menor, a probabilidade de parar no meio do caminho é menor também quando você começa mais cedo e termina mais cedo. Termina no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Quando chega a época de vestibular, ele está preparado não só para vestibular, porque para vestibular, nível intermediário no CNA, o histórico que a gente tem já é de gabaritar. Mas está preparado para o mercado de trabalho, para uma pós-graduação, para um futuro, que eles nem sabem ainda o quão isso será importante. Bom, a gente está falando dessa meninada que termina o inglês cada vez mais cedo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa mais velha que precisa ter certificado não pode vir aqui estudar e fazer também, né? Exatamente. A gente só diz que quanto mais cedo, mais fácil, melhor. Até porque os compromissos da vida são menores, então a gente está com mais tempo, mais disponível. Mas os canais de aprendizagem, eles estão abertos até o último dia da nossa vida. A gente pode aprender e pode aprender muito bem. Está com vontade? Não deixa passar, vem para cá, porque tem e nós temos hoje um grande número de alunos, adultos e até alunos que já têm a vida profissional resolvida, já estão aí quase que aposentados e aposentados e estão vindo estudar, porque hoje a perspectiva de vida é muito longa, né? Com qualidade de vida, então é isso, é para todo mundo. Vem para cá. As matrículas abertas, aproveita. Tem aí, já colocou seus planos para 2018? Coloca inglês, coloca espanhol, coloca estudar, que é o que a gente pode fazer de melhor para a gente, a gente se desenvolver como profissionais, como seres humanos. E aquele recado para os pais, então, né? Cada vez mais cedo e olha que bacana você ter um filho de 14 anos que já sai daqui com o Certificado of Cambridge. Quer dizer, é o maior presente que você pode dar para um filho, né? Porque educação ninguém tira, né? Formação e educação é o melhor. Acho que é a única coisa verdadeira que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Essa prova só faz quem termina o curso e tem as melhores notas. Então você estudou para caramba e está confiante. Tenho, o ano inteiro estudei essa prova. E você entende, Valentina, a importância desse certificado na sua vida, no seu currículo, né? Sim, com certeza. Quando a gente crescer, tipo, no trabalho, a gente vai precisar muito. Bom, dormiram cedo ontem? Sim. Único sábado que dormiram cedo. Bom, e a Luciana Vicente é a mãe da Mariana, que com 14 anos está aqui fazendo a prova desse certificado tão importante para a vida, né, Luciana? Que orgulho, né? Parabéns, mãe. Muito obrigada. O CNA está dando essa oportunidade maravilhosa, realmente finalizando um curso de inglês. Ela conseguiu, assim, captar toda a matéria, aprender mesmo. Maravilhoso todos os anos que ela fez aqui. E agora vai concluir com o Certificado Internacional, que eu acho que é o que faz sentido, né? Eu estou muito feliz mesmo de fazer parte dessa equipe. Nos acolheu com tanta presteza, com tanta competência. A Lena, os professores, todo mundo aqui. E, Luciana, a Mariana é tua filha mais nova. Você tem uma filha mais velha que, inclusive, já está estudando medicina também, né? Sim, já está na medicina. Tudo é o preparo, né? É, o tempo passa muito rápido, né? Então, a gente tem que procurar dessas oportunidades para os filhos. Como hoje, né? Ela fazendo essa prova é uma oportunidade na vida, né? Para o futuro dela. É algo grande, não é algo pequeno, não. É bem bacana. E ela se preparou, estudou, relaxou, descansou? Está prontinha por um dia inteirinho de prova? Ela está preparada. Ela estudou a semana toda, teve aula aqui, preparação, né? Para ajudar eles, até no lado emocional. Eles ajudaram bastante, conversaram bastante com os alunos. Ela estudou bastante. Ontem foi dormir cedo, ontem não saiu, porque também faz parte. Eles pediram que fizesse dessa forma. Está preparada sim, agora é só torcer por ela. Mariana, eu já conversei com a sua mãe, ela falou que você está prontíssima. Estou com um pouco de medo, mas eu espero que sim, né? Bom, mas não precisa ter medo, se você se preparou a semana inteira, você vai tirar de letra, né? Ah, acho que sim, pelo que todo mundo fala, eu estudei, né? Mariana, você é super novinha, mas você entende a importância desse certificado na sua vida profissional daqui para frente, ou estudantil? Sim, eu sei que a nota que eu tirar pode fazer eu entrar em faculdades muito boas, o trabalho também depende disso, então sim. Bom, e a Eliana é mãe do Ítalo, que também já entrou, já está fazendo a prova. E o coração, como é que está? Na torcida, na torcida, ele estudou bastante, ele sempre foi muito aplicado, dedicado. O que você acha que é o valor desse certificado para vocês, para ele principalmente, para o Ítalo? Eu acho que o CNA preparou eles para o mundo da concorrência que está hoje, E o CNA foi uma família para a gente, que abriu as portas para o inglês, e é tudo que a gente estava querendo para um filho de 14 anos, para esse mercado competitivo. Quer dizer, e o coração, o orgulho, como é que está? Porque com 14 anos, sair daqui com o certificado de Cambridge deve significar alguma coisa bem bacana para um pai, para uma mãe, né? Que ele consiga, que ele consiga, que ele foi bem preparado pelo CNA, estamos na torcida. Então, obrigada, Eliana. Obrigada a vocês, obrigada ao CNA, família CNA todinha. CNA, 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 CNA Legenda por Sônia Ruberti